Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Ixion, estamos ali no ciclo 373, tudo devidamente estabilizado, 816 de população total, fica a galera que está feliz e o trabalho está otimizado, setor 2 feliz e o trabalho otimizado, setor 3, eles estão neutro, mas as condições de trabalho estão otimizadas, então está tranquilo, esse aviso aqui de comida sempre vai acontecer, toda vez que eles acabarem de se alimentar vai subir isso aqui, avisando que não tem comida o suficiente no setor, mas até o próximo ciclo de alimentação estabiliza porque eu tenho uma bela produção aqui de insetos. Eu sei que tem uma pesquisa depois que vai me dar aqui outro tipo de comida, mas custa 60 de pesquisa e eu optei pelas casas, então se eu tivesse ido para esse aqui eu teria outra fonte de alimentação, mas eu realmente optei pelas casas por escolha própria, não foi nem tipo, ah, isso aqui é mais, não, não faço ideia qual seria melhor, mas eu acreditei que naquele momento tirar aquele monte de casa que ocupa o espaço e trocar por uma casa só, eu achei que seria melhor no momento, mas a gente vai obter mais ciência com o tempo, não tem problema. Eu estava dando uma olhada nas pesquisas secundárias aqui e eu vi aqui que no laboratório de ciência, inclusive já coloquei até para fazer, ele tem uma pesquisa secundária aqui quando eu libero o Tier 2 aqui, que é esse aqui, que aumenta a produção de ciência para 3 unidades a cada 5 ciclos, e ele dá 1 de ciência a cada 5 ciclos, se eu não me engano, de maneira passiva. Se eu tivesse já feito essa pesquisa aqui, pode ser que teria adiantado bastante, se eu tivesse começado com ela assim que eu peguei o Tier 2, eu acho que eu deveria ter feito isso aqui, porque aí se somar a quantidade de ciclos que passou pela quantidade que eu teria produzido de ciência, cada 50 ciclos eu teria 30 de pesquisa, e depois mais para frente a cada 5, gera 5 de ciência a cada 5 ciclos, e depois mais 5 de ciência a cada 3 ciclos, vai cada vez aumentando mais aqui essas pesquisas. pesquisas, então eu vou tentar optar por pegar essas 3 pesquisas aqui o mais rápido possível, para a gente ter cada vez mais ciência passiva, não ficar totalmente dependente de ir atrás dessa ciência na tela. E as pesquisas aqui debaixo que elas aumentam a velocidade da pesquisa, então não me parece ser tão interessante gastar ciência com isso aqui não. Então eu acho que é uma pesquisa meio que mandatória aí, assim que você habilita o Tier 2, já liberar esse Assistant Promotion. Bem interessante essa pesquisa aqui, inclusive eu já estou, falta 10 pontos de ciência, eu já deixei ela já engatilhada ali para finalizar. bom, eles... Ih, faltou comida lá no Setor 2, no ciclo 3, 7, 5. Por que que faltou comida? Ok, aqui já está entregando. Bom, pelo menos faltou só 17, então não tem problema. 17 de comida que faltou, numa população de 287, já foi o suficiente para eles ficarem pistolas já. Deu menos 3, porque ficou mais de 5% da população com fome numa passagem de ciclo aí, né? Mas ainda bem que a minha confiança aqui está 100% no momento, então eu estou conseguindo anular, né? Quase anular, estou tomando menos 0,1 ainda estou tomando, mas porque o Setor 2 eles ficaram meio que com fome ali, mas não tem problema, acho que vai acabar estabilizando. Beleza? Essas informações todas dadas, né? Eu fiz baterias, né? Para a gente poder deslocar aí de uma maneira melhor. Eu não quis realmente focar em tentar organizar as coisas aqui, pode ver que ainda deixei espaços vazios aqui sem construir nada, porque eu não sei exatamente como é que vão ser as construções daqui para frente, né? Então eu prefiro deixar o espaço vago para eu poder trabalhar com essa possibilidade do que ficar me matando aí com o que eu tenho atualmente e depois ter que trocar, né? Então eu já optei já por deixar alguns espaços vazios aí para a gente poder dar continuidade. continuidade. Acho que agora, né? Realmente podemos dar continuidade na história. Seria legal talvez se eu fizesse mais alguns armazenamentos de gelo, que eu estou trazendo muito gelo, tanto aqui quanto aqui. Tem gelo? Aqui tem ferro, não tem problema. Ferro tem onde pôr. Mas talvez mais alguns armazenamentos para gelo. Eu ainda não uso gelo, né? Eu preciso de uma pesquisa. Tem uma pesquisa aqui? Cadê? Aqui, ó. Não, essa aqui é... Aqui, ó. Transforma 15 de gelo em 40 de água. Também é uma pesquisa que é meio cara, né? Então por isso que não adiantou muita coisa. Mas em vez de fazer esses armazenamentos, eu acho que eu já vou mudar continuidade aqui na coisa toda. Eu tenho mais um satélite disponível, mas eu parei de soltar satélites porque eu não encontrei mais carbono, tá? Então eu realmente parei, tá? Não encontrei mais carbono. Só tem gelo, mais ferro e tal. E aí eu precisava de carbono. E eu acho que se eu continuar soltando satélites aqui, vai acabar faltando carbono. Então eu optei realmente por parar, mas deu para dar uma ótima explorada no setor. Olha o tanto de coisa que eu encontrei aqui que eu consegui drenar nesse setor. Então, sem mais falatórios, cancela aqui e vamos voltar para Júpiter. Mas eu vou dar um pulinho na Lua antes, né? Para não gastar a energia toda de uma vez. Vamos pular 2.1 ciclos aqui, ó. Sim. Pode ir. Ok. Ah, ele mostra o planeta que está na órbita. Que bacana. Na verdade, não mostrou nenhum, né? Aqui só mostrou o Sol de longe. Vamos lá, vamos acelerar. As baterias, olha lá. Gastando as baterias conforme faz o salto. O salto aqui não é um salto, né? Mas, ó, é muito bom ter as baterias que elas mantêm os setores, ó. Inclusive, acho que vai faltar bateria aqui, ó. Mas aqui não vai não, ó. Aqui dá para ver que tem tranquilo, ó. A quantidade de bateria está de boa. Aí eu vou deixar carregar as baterias e aí eu salto para Júpiter. Aí carregou todas as baterias, agora vamos para Júpiter. Que essa é a missão, né? A missão que eu tenho que ir. Tenho que ir para Júpiter. Eu acho que seria interessante nesse meio tempo aqui já desabilitar. Não tem como desabilitar totalmente. Será que eu desabilitar os cargos, a parte de carga? Peraí, deixa eu diminuir um pouco a velocidade aqui. Ok, sete pessoas ficaram com fome dessa vez no setor 2. Então, beleza. Se eu desabilitar isso aqui, as naves voltam? Ou então elas só param de... Vamos ver. Vou desabilitar os setores. Porque eu não posso estar com nave pipocando por aí, né? Enquanto na hora de fazer o salto já está chegando em Júpiter. Aparentemente está todo mundo voltando. É isso mesmo. Se desabilitar, as naves voltam. Não é melhor do que desconectar lá um por um, né? Ficar clicando aqui um por um para... Eu não estou ligando muito para as prioridades aqui, tá? Porque como eu tenho bastante nave, algumas estão com as prioridades mais altas para pegar determinadas coisas. Mas as outras estão livres para fazer o que quiser. E essa daqui também. Essa primeira aqui, ela está focada mais em silício e carbono. Mas o resto, o que tiver, vai embora. Ah, tem um detalhe. As naves, elas receberam upgrade. Essa aqui, por exemplo, ela está tier 2 já. É pela quantidade de carga que ela carrega. Então, ao invés dela carregar 30, ela está carregando 33. Essa daqui que ainda não upou, ela é tier 1 ainda. Ela está carregando 30 unidades. Então, essa aqui já tomou um upgrade já. E as de mineração também. Ela já ficou maior essa aqui. Olha o tamanho da bitelona já. Então, desconstruir as naves realmente não me parece ser inteligente, não. Ela minera 36 agora por ciclo. E a outra minera 30, porque ainda está tier 1, mas está quase tier 2. Então, esse tempo aqui foi bom para ir upando a capacidade das naves, né? Da hora. Vamos lá. A integridade do caso deu uma caída, né? Porque eu estava saltando, né? De um planeta para outro. Vai recarregar as baterias. E agora eu tenho que fazer... Acho que eu tenho que puxar as naves de ciência de volta, né? Ah, ela está investigando. E a outra? Aí, essa aqui consegue voltar. Eu não preciso das duas investigando ao mesmo tempo. Então, vamos entrar aqui em Júpiter. E preparar Ixion para a conexão com a Tycoon. Que é o motor Ixion. Vamos acelerar aqui, que são três ciclos. O resto está tudo estabilizadinho já. Só aguardar agora três ciclos para fazer essa movimentação. Ué, essa nave veio marcada com um negócio verde aqui. Onde é que ela está marcada? Ela está com uma bolinha verde. Ah, tá. Ela vai fazer a conexão, né? Eu acho que é ela que vai fazer a... Vai puxar o motor para a Tycoon. Olha aí, retornou a minha capacidade agora de fazer saltos-voules, né? Vamos dar uma olhada aqui no evento. Trabalhando... Olha lá, rebocou. Ela mesmo estava marcada para uma missão. Por isso que estava com a bolinha verde. Está preparando a conexão com o Ixion, né? Que é esse motor novo. Os protocolos finais e... Ah, tem que ser via EVA. Ok. Hum, ainda tem uma opção aqui para desmanchar o restante. Ok, vamos desmanchar as peças que sobraram, né? Enquanto isso, acho que dá tempo de ir construindo. Eu tenho que ir aqui no EVA. No caso, é aqui. Vamos lá. Está chegando uma mensagem. Mas antes, vamos aqui no motor. Aqui, ó. Tem que fazer essa conta. Hum, isso é de 30. E se eu não tiver? Vou ter que desmanchar alguma nave. Ai, 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 ai. Vou ter que desmanchar alguma nave. Bom, eu tenho uma de ciência para desmanchar. Mas eu realmente não queria desmanchar nave nenhuma. Vamos ver. Chegou uma transmissão do robô. Estamos recebendo uma transmissão de EFAI. Estou ok. Próxima transmissão. Ah, e a EFAI, se tu está falando comigo. O nome dela é Olimpia. Está dizendo que está pronta a conexão. Eu não posso calcular as coordenadas VOLI, né? Para fazer o salto. O Ixon vai permitir que as coordenadas anteriores... Perseguir as coordenadas anteriores. E as assinaturas que foram feitas, né? Quem fez o salto anterior vai permitir só que eu persiga esse salto, né? Que eu vá atrás dele. Aí lá eu vou ter que encontrar as coordenadas do exoplaneta Protágoras. Não. Protágoras é o nome do projeto, né? O nome do planeta é Remus. Acho que é isso. E agora a Olimpia está dizendo que vai ter o merecido descanso, né? Depois de tanto tempo. Tá. Eu acho que não falta... Ih, está tendo uma greve lá. Espera aí. Ciclo 2. Ciclo 2 não. Setor 2. O que está acontecendo aqui, mano? É por causa da comida que está faltando. Caramba, não está dando conta? Oito fazendinhas? É porque realmente não está. Eu tenho 816. Eu precisava produzir pelo menos mais uma fazenda. Eu preciso de inseto. Preciso de pelo menos mais uma para estabilizar isso aqui. E a minha preocupação agora é que eu... É que está faltando... Carbono. Hum, talvez tenha no desmanche. Espera aí. Vamos ver aqui o que desmanchou. Vai acabar já. Beleza. Verdade. Ufa. Deixa eu fazer mais uma fazendinha de inseto. Coloca ela aqui. Só para estabilizar esse negócio da comida aqui. Aí eu fico com produção de comida para 850 pessoas. Eu achei que o bônus que eu tinha de produção aqui ia ser o suficiente para dar conta disso. Mas não foi não, tá? Não foi não. Preciso saber de quanto é esse bônus que está dando aqui. Vamos lá. Vamos ver o que tem aqui. Ah, ufa. Tem 12 de... Ai, comida. Nossa, 18 microeletrônicos. Não, 2 microeletrônicos. Mas era 18 de comida e 12... E 18 de ferro. Tá bom. Ok. Pode pegar... Eu tenho que ligar, né? Para puxar essas coisas de volta. Vamos ligar as naves aqui. Aqui está cheio. Pode ligar essa aqui para ir buscar. E pode ligar essa aqui para ir buscar também. Pronto. Já pegaram tudo. Mas eles foram pegar mais coisas, né? Que eles estão marcados para ir pegar mais. Mas eu vou desligar aqui para eles voltarem. Pode desligar aqui. E pode desligar aqui. Beleza. O que falta aqui para construir? Não falta nada, né? Só falta remover aqui o... Falta 4 de... Mas eles estão pegando já. 4 polímeros. Pronto. Fez a conexão. É... O motor está pronto. Já fez a fazendinha aqui de inseto. Beleza. Aqui está tudo certo. Motor conectado. Chegou uma transmissão. Vamos ver. A gente está dizendo já que está pronto o motor para fazer o salto. Está tudo ok. E nós vamos em busca do exoplaneta chamado Remus. É isso mesmo. Remus é o nome do planeta. Protágoras é o nome... Ou da nave ou do projeto. Ok. Agora tem comida suficiente para todo mundo, né? Não tem mais como reclamar. As naves estão todas docadas ou não? Tem alguma para fora. Tem uma para fora aqui, ó. Iceberg está para fora. Ainda bem que eu não tive que desmanchar, né? Pode voltar para a nave. Aqueçam os motores. Agora é o motor Ixion. Não é mais voo. Toma. Vai. Carrega o bicho. Oh, as naves... Oh, as naves ainda... O que aconteceu? Ai, meu Deus do céu. Eu vou perder essas naves. Eu não vi que elas ainda estavam indo buscar as coisas. Eu pensei que elas iam voltar na hora que eu desligasse. Elas não voltaram. Espera aí. Eu acho que eu posso escolher entre dar o salto ou não. Ok. Pode fechar a transmissão. Ele só estava avisando. Está carregando. Ih, cara. Será que vai dar o salto direto já? Não, espera aí. Não vou dar o salto ainda não. Vou esperar. As naves estão chegando ali. Aí, pronto. Fui macetoso aqui, ó. Não ficou nenhuma nave para trás, ó. Ufa. Deu tempo de esperar elas voltarem ali. Pode começar. Vai. Vai. E aí, pronto. Boa noite. Boa noite. A CIDADE NO BRASIL 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 Puts, mano Aí quebrou as pernas Vou ter que achar muita ciência aqui em volta Vamos Colocar isso aqui já na sequência, né? Pra fazer Tá, depois de terminar essa aqui da Da ciência Passiva Já pula pra essa de colonização Tá, vamos ver aqui Tá indo buscar Ok Ah, tem ciência aqui, pô Oxe, cadê minhas naves? Aqui, ó Tem ciência me esperando ali Vai as duas pra lá Coisa linda Ah, só um pouquinho Mas tá bom Já é o suficiente Pra fazer a primeira pesquisa Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós O nome do planeta é Falcon 74 Né? É... A tripulação da Oxford Pousou em Falcon 74 A gravidade é aproximadamente 4,57 metros por segundo ao quadrado Ou seja Praticamente aí metade, né? Da gravidade da... Da Terra Atmosfera é corrosiva Sem abrigo Estimado Para sobrevivência Não tem como fazer um abrigo lá, né? Não, abrigo estimado Que eles fizeram Vai demorar 2 horas e 27 minutos Encontrar um grande Geyser Deve ser de De enxofre, né? Lá do ONU Emitindo gás Que rapidamente se solidifica Em partículas É... Em forma de cubo, né? Em formato de cubo Pequenos cubinhos Quando entra em contato Com a atmosfera do planeta Hum, perigoso Isso aí, hein? Perigoso Quem assistiu o Prometheus Tá ligado Fazer uma análise intrusiva Detonando explosivos Claro Melhor ideia possível Já explode o Geyser, né? É... Fazer um campo de estudos Né? Um local de estudos ali Naquele local Estabelecer uma infraestrutura Para análise geológica Pô É... É outro nível, né? Claro que nós vamos Para análise geológica, pô Pode colocar aí Quem vai trazer esse produto? Pode ser... Você Vou todos demorar ao mesmo tempo? Aí, pô Tamo do ladinho Vai ser facinho Já entregou já? Não, não entregou ainda não Tá de rosca, hein? Chegando no ciclo 400 O que nós temos aqui de mensagens? Tá... Já peguei toda a ciência Que tinha disponível Tô pegando na verdade, né? É bom que tem uma nave pegando ciência E a outra fazendo a exploração Né? Que senão para o processo Essa é a parte boa De ter mais de uma nave de ciência E aí, acho que agora Vai terminar a pesquisa, né? Terminou já? Será? Uh, terminou Aí já tá fazendo a próxima Deveria? Não, não tá fazendo nada, Marcelo Falta três ainda Tá fazendo Tá escrito aqui embaixo Aqui, ó 96% Aí, boa Terminou a pesquisa Agora eu já tô fazendo A do treinamento de colonos Ok Tá todo mundo feliz Aparentemente As baterias carregadas Isso que importa O importante é estabilizar Tá tudo certo aqui Produção de comida Tudo ok E deu início a extração já Eles não extraem os dois ao mesmo tempo? Ou já extraiu tudo? Tem uma nave perdida minha aqui Ela tá pipocando de um lado pro outro Será que aconteceu com ela? Por que ela não minera esse outro aqui Em vez de ficar engolando pra lá e pra cá? Acho que ela deu uma bugada aqui, viu? Ela realmente tá bugada aqui Nossa, eu tô tomando menos 64 De integridade do casco Tem algumas pesquisas pra isso, né? Tem que tomar muito cuidado com isso aí, viu? Cadê? Aqui, ó Casco da Tycoon Ah, tem que liberar o Tier 3, né? Não dá pra melhorar ainda Mas essas pesquisas a gente pode encontrar, né? Essas pesquisas aqui dá pra encontrar Que nem, por exemplo, essa aqui, ó Essa aqui Integrated Storage Base Eu encontrei essa pesquisa lá no outro Só que é muito caro, né? Pra eu fazer agora Mas aumenta a capacidade de armazenagem em 10% E eu só conseguiria liberar ela Quando eu tivesse com o Tier 2 Né? Mas aqui já Ou, na verdade, acho que com o Tier 3 Eu acho que só libera ela Eu encontrei É, ela era com o Tier 3 mesmo Show de bola Então Eu tenho uma coisa errada aqui, viu? Com as naves de extração Elas não tão minerando Ou elas não tão minerando as duas Não Ah, tá vendo, ó? Elas ficam tentando minerar as duas ao mesmo tempo Mas não vai Ih, deve ser um bug, hein? Não tem por que as duas não conseguirem minerar o mesmo local Ah, eu tenho que ligar as docas, né? Ah, Marcelo Aí fica difícil mesmo Liga aqui Liga aqui Preciso livrar essa área aqui Aí Tomei menos um permanente agora Da Terra Morta Quanto mais demora Mais esses aqui você vai tomando, né? Deixa eu ver como é que tá aqui a situação Ah, eu pensei que ia acumulando Mas não vai não Não vai não Tô tomando menos um só por enquanto Ih, tá rolando um inferninho aqui, hein? Tá rolando um inferninho A galera tá feliz Tão até festejando aí Tá de boa Vem de lá do centro Alternativo lá Opa Mas 10% eu já tava no máximo Marcelão Controla as coisas, né? Ainda ganhei uma conquista aqui, ó Guy The Borderlands Show de bola Aí, pô Tá dominado Tá dominado Apesar das caneladas Né? Gerenciamento é gerenciamento Veio bonito Tá gerenciado Eu preciso só Disponibilizar um local Pra jogar Deixa eu ver Peraí Tem satélite aqui Tá, vamos mandar mais um Ó, eu tenho que ir atrás Ó, tem mais carbono aqui, ó Mas agora eu já tenho o suficiente Pelo menos por enquanto Eu tava preocupado com carbono Ferro também eu tenho bastante Cadê esse sinal aqui, ó Tem um sinal ali, ó Cadê? 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 Aqui é gelo Não tá vindo esse sinal aqui Que eu não consigo encontrar Aqui, ó Aqui Aqui, pô Manda aqui Deixa eu só disponibilizar aqui Mais alguns armazéns Pior que eu não queria Simplesmente colocar eles aqui Será que cabe dois aqui? Vamos remover essa rua Pra ver Não cabe, né? Não cabe, ele é quatro Tem quatro de tamanho Essa bagaça Bom, vou voltar a colocar aqui O que colocava os pods Porque provavelmente Eu vou precisar de pods logo mais, né? De um armazém pra pods Vou fazer mais um aqui E mais um aqui Próxima Área de docagem aqui Né? Esse aqui vai ser pra pods Que eu tinha removido Né? Mas por enquanto ele pode ficar desligado Esse aqui vai ser pra hidrogênio também Ainda não tô usando hidrogênio Onde é que vai hidrogênio essa bagaça? Deixa eu ver aqui nas pesquisas É, não usa ainda Acho que é só no próximo tier É, só no próximo tier Não vai rolar Eu fiquei encafifado com esse negócio aqui, viu? Ele realmente, ele não tá acessando Aí pra fazer a extração Beleza, as naves já tão coletando A pesquisa tá sendo feita Foi encontrada aqui Uma nave minha tá disponível pra ir pra lá Iceberg Vamos lá Caramba, o tamanho dessa nebulosa E aqui é uma nuvem também, né? Nuvem de gás, alguma coisa assim É, aqui já tá dando hora extra já Ah, essa doca aqui tá desligada Será que era ela que não tava deixando Ir lá pegar o material? Deixa eu ver agora como é que ficou lá Ah, era isso então É porque ela tava desligada Eu achei que eu tinha ligado todas Aí, agora os dois tão extraindo ao mesmo tempo Porra Vamos lá, próximo satélite O que eu preciso? Preciso de ferro, tá? Acabou o ferro Não tem mais ferro nenhum armazenado Só tenho já o que eu produzi Bom, eu tenho que achar três pontos aqui, né? Nossa, tem coisa pra caramba pra lá Mas vamos atrás de ferro primeiro Apesar que tem duas de ferro aqui, né? Beleza, dá pra aguentar Silício aqui bastante Carbono Nossa, esse aqui tá rico, hein? Ó, ciência Ficando cada vez mais Vamos ver dentro da nuvem aqui Se tem alguma coisa Acho que nem vai, ó Fica vermelho, ó Fica vermelho aqui, ó Aqui tem ciência Atrás da nuvem, ó Vamos lá Chegou aqui Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós Ah, nós encontramos uma nave de mineração Completamente Completamente não, né? Destruída É... A... Chapter, né? Que é o nome dessa nave aqui Tá parada por perto É... Parece que ela foi Perfurada por um objeto Em alta velocidade Um míssil, né, mano? Um tiro, provavelmente Matando seu operador Instantaneamente Marcas externas Indicam que A Chapter Era um... Uma mineradora, né? Da Protágoras Ah, boa Extrair os dados De navegação Da Chapter Pra saber Da onde ela veio Muito bom Muito inteligente Terminou aqui a pesquisa Ué, eu não tinha mandado Já fazer esse? Não, o outro que eu mandei Fazer era quatro, né? Tá, vamos estabelecer A infraestrutura Pode mandar pra... Acho que tava desligada Na hora que eu mandei Não sei, eu acho que... Não, tá fazendo já Vintão, agora tá entrega Agora vai rolar Será que essa sonda aqui Vai ser destruída Quando ela passar aqui dentro? Tem essa possibilidade Tem hora extra demais Aqui no setor 1 Desabilitar aqui Alguma coisa Eu parei aqui no setor 2 De produzir polímero Desligar de novo Já aumentou ali As horas extras Outra vez Talvez eu vou desligar Uma De produção de ferro Tem uma desligada já Mas se caso eu precisar E tiver necessidade Eu ligo as duas de uma vez Então tá tranquilo Aqui tem hora extra também Bom, o hidrogênio já veio pra cá Então eu posso desligar E eu vou mandar o... O gelo pra cá Só pra esvaziar E aí eu desligo Depois que estiver pronto Por enquanto O que que eu posso desligar aqui? Eletrônicos Pode desligar por enquanto Pesquisa Eu posso desligar por enquanto? Posso, tá zerado Quando eu tiver mais pesquisa Pronto Aí ficou otimizado Quando eu tiver pontos de pesquisa Eu volto de novo pra cá Essa casa aqui Tá vacilando aqui, né? Gastando energia à toa E aqui tá tudo ok Tá dando acidente de trabalho Ó, tem três machucados E aí isso aí vai fazendo Uma bola de neve Fazendo uma bola de neve Quando vai ver Já era Não tem mais volta Beleza, já voltei a produzir Os polímeros Agora sim Só aguardar fazer Essa pesquisa aqui Porque parou de produzir Não é pra ser que ele ia ser destruído Mas não foi não Sondinha vai que vai Vai tranquila Depois de limpar o caminho, né? Eles recuperaram Nossa, 627 de ferro E eu preocupado em não ter ferro Pronto, tá resolvido E dois Microchip Show de bola É... Determinar a causa? Claro Claro, claro Por que não? Bastante recurso já aqui no início Disponível, né? Ó, vai chegar aqui a sonda O que ela vai encontrar? Uh, Chevy 34? Cadê? Minhas duas naves estão paradas Fazendo pesquisa, né? Tem quantos? Tem 15 de ciência lá Disponível já na mão pra mim Tá, vamos acelerar aqui Pra esperar terminar Essa Falta meio ciclo Opa Ficou pronto mais um Mais uma sondinha Pra onde ela vai Aqui na beiradinha tem silício Mas não tem tanta necessidade não No momento Eu tenho ainda algumas peças Tem mais ciência por aqui Em algum lugar Que tá pitando meus sensores Cadê? Onde que é? Aqui Aqui, ó Vai Olha lá, não teve jeito Morreu três pessoas Por quê? Por causa dos túneis de trabalho Acabaram se machucando E aí perdi permanentemente Três pessoas agora Qual é o total de gente Que já morreu? Já morreu 44 Vamos ver o que a Falcon Encontrou aqui Que beleza 60 de ciência Muito obrigado Show E deixar o planeta? Tá bom Só pega essa ciência aí Pra mim, por favor Eu vou precisar dela muito Toda hora eu sinto Que tá faltando gente Toda hora Fala, putz Tá faltando gente Tá faltando gente Eu quero sempre ter mais gente aqui 813 pra mim tá pouco Eu quero mais Quero mais Quero ver todo o maquinário ligado Opa Tem um aviso aqui Eles tão querendo que a gente Faça a exploração Desse sistema solar Com cuidado Porque pode ser perigoso Pra tripulação Prometer que nenhum membro Do grupo de ciência Vai morrer durante a exploração Do sistema imortal Asso difícil Prometeu que não vai morrer Mais de 5 pessoas Pode ser Prometer nada Não sei o que nos espera Não vou prometer nada não Prometer o que rapaz? Vai fora Não sou político Aqui eu posso desligar Só tenho gelo Para caramba Preciso começar a converter Esse gelo em água Água acho que vai Nas plantações né Provavelmente Só que aí eu tenho que Liberar as plantações também Deixa eu ver aqui Na ciência até O que eu vou colocar De próximo aqui Aqui é só para aumentar A velocidade da pesquisa Não me interessa Bom depois da colonização Eu quero liberar Esse cara aqui DLS center Eu quero ver Esse negócio Das políticas Então vou botar ele Na sequência E aí depois disso Eu vou para a fazenda E para a água Ah achei mais um planeta Parent 85 E tem mais 30 de ciência Lá para pegar tá Ó Iceberg está quase finalizando Lá de coletar a ciência E aqui Uh Mais 45 de ciência Nice Muito bom Agora sim Agora eu estou vendo O negócio funcionar Aí agora vai ficar disponível Não iceberg não Oxford está disponível Para ir buscar Essa ciência aqui E já pesquisar Mais coisas lá Agora sim Mais uma sondinha Para onde você vai Fia Quero mais ciência Quero mais ciência Quero fazer essas pesquisas Tem mais Aonde Mais Cadê Tá aqui 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 Boa Aqui ó Avisou que a minha nave De mineração A Glutone Se tornou Mais experiente Agora ela pode carregar Pode fazer mais extração Então as duas estão grandonas Agora A extração das duas Agora está gigante Eu preciso encontrar Mais locais de extração Que se não Minhas naves de mineração Ficam paradas aí As mineradoras Tem comida para todo mundo Beleza Mano É muito importante Manter O trabalho Otimizado As condições de trabalho Otimizada Você não manter as condições de trabalho Otimizada Vira uma bola de neve Tá vendo Tem três pessoas aqui Sendo tratadas Na enfermaria Nesse setor aqui Nesse outro setor aqui Olha aí Tem 15 De 15 sendo tratada E nesse setor aqui As pessoas se machucam Mesmo com condições otimizadas As pessoas se machucam E agora Eu não entendi Se aqui Ele está sendo tratado Ou se ele já foi tratado Porque está cheia a barra Tá bom Avisou que toda a ciência Foi recuperada E agora Vamos Pirulitar Para cá Será que pode acontecer Alguma coisa Nesse meio Que está vermelho Bom Seria sacanagem Porque eu não tenho Como desviar Aqui era para minerar Aqui Não era no Na nave Que estava o ferro Estava no asteroide Aqui Para fazer a mineração Não era essa boiada Não era só lá e pegar Uma nave de carga Também ficou mais eficiente Aí sim Agora eu estou vendo vantagem Terminar de extrair Essa ciência aqui Já tenho 134 pontos De ciência disponível Vamos lá Vamos ver o que tem aqui Ih Precisa de uma tecnologia Deep dive e aparatos Hum Tá Eu vou precisar de alguma coisa Antes de fazer essa pesquisa aqui Então Já que você não está fazendo nada Bom É que vai chegar a sonda lá E eu vou mandar ele para lá Mas eu não posso mandar ele para lá Se já não tiver feita A sondagem lá Então Tem que esperar realmente A não ser que eu mande Mais um Fazer busca aqui Bom Ferro tenho bastante Carbono também peguei bastante Tem mais ciência para cá Cadê? Aqui Dá para pegar ciência E ferro pelo visto Aqui Ó Que beleza Aí sim Otimizar a sonda Aí ó Chegou lá a sonda Vamos mudar a nave agora Ah Tá de sacanagem Eu realmente perdi a minha nave Puts Mano E eu falei Ainda bem que eu não prometi nada Tá Vamos para lá E aí agora Eu perdi o sinal dela Ou eu perdi ela completamente Putz Destruída mano Ah Que sacanagem Esse evento aí Pô Esse planeta aqui Parece que dá para ser colonizado Pô Eu tinha chance Então de passar Por aqui Sem provar Aí perdi uma nave de ciência Porra mano Agora Agora eu fiquei Fiquei pistola hein Vou fazer outra aqui Perdi cinco pessoas Nessa brincadeira Nossa mano Ah Vou até finalizar o episódio Tá bom Deu para explorar bastante coisa Chegamos num sistema novo Mas fiquei Estou de cara agora Com esse bagulho aqui Foi sacanagem Isso aqui hein Beleza galera Ó Encontrei mais um aqui ó Fargo 39 Tá Tem que esperar produzir lá Os ciências Vamos mandar mais um aqui Para procurar Ó Tem mais aqui ó Vou ir atrás de ciência né Porque o restante Eu tenho bastante Aqui ó Bom galera É isso aí Deu para ter uma ideia Do que vem pela frente Finalizar esse episódio Por aqui A pesquisa está sendo feita Está em 18% Não está não Não está não Que eu desliguei né Eu desliguei E aí ficou com horas extras Aqui Vamos desligar o silício E desligar O gelo Que eu também não estou usando Ferro não tem problema Carbono Já está tudo lá No outro setor Tem 13 ainda Pode desligar E aí ficou otimizado Aqui Então a gente vai gerenciando Dessa forma Beleza Opa peraí Que tem alguma coisa Fechar as fábricas Por 10 ciclos Não vou fechar não Vai fechar o que rapaz Fechar Fazer greve aqui Bom agora sim Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Com uma nave de ciência a menos Valeu Falou Tchau 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 Tchau